Continuar aqui, estão morrendo, matando aí. Os caras estão me dando tiro de sniper, eu nem sei de onde vem, tira. Você vem da direita, você vem. Os caras estão caindo. Matamos o cara. Demos sorte agora. Meu Deus do céu. Nem vi onde é que o cara está. Vai carregar aqui. É que os caras estão, estou perdido. Vamos ver, vamos dar tiro. Vamos entrar aqui na casa. Quase morri, cara. Quase morri, cara. Nossa, velho. Que sorte. Temos um cara caído. Quase morrer. Ou seja, que sorte. Não vi. Caraca. Que sorte vai ter que atirar. Tem ninguém aqui pra me matar? Pô, o cara me matou, velho. Porra. O Joji, pô, 18 me matou. Vamos tentar. Vamos ver. Não tá morto quem peleia. Vamos ver qual falta. Falta um tempinho ainda pra nós jogar. Pensei que o cara ia vir pra cima de mim. Errei todos os tiros. Vamos lá. Eu nasci bem onde... Ah, tudo lá. Ah, não. Dois lados não dá. Ó, o Joji, pô. Esse aí só me mata. Só morro pro cara. Vamos lá. Vamos tentar matar pelo menos alguém aí. Tô morrendo 10 mil vezes, já morri. Tudo bem. Porra. O cara é de sniper, velho. Que difícil. O cara, eu nem enxerguei de onde veio o cheiro. Meu Deus do céu. Ah, batei pelo menos. Ele não vai tentar isso de novo. Ó, batei mais um. Mais um, ó. Ó, um ali, assim. Batei. Ah, não. Caralho. Caguei. Tirei no meu amigo. Meu Deus do céu. Batei. Nossa. com muito riso morri de 38 morri todo mundo morrendo tudo bem, beleza nossa, batei o cara na chota não vou a lugar algum cara, não posso me mexer de acordo com os nossos amigos na previsão de tempo, temos uma forte tempestade de areia batei um pelo menos nossa, eu vou tê-lo esperado batei o outro outro cara decodado deixa pra lá uou, batei o jodico ah não granada caminho que inferno, tô tão cedo pra você pra ter abrido nossa, os caras estão caindo nossa, os caras estão caindo tem um som mais, caras oh, tá bom sumi aqui e perdeu de novo pelo menos eu matei o gus, né cara tá bom, tô indo tô indo pra porrada, tô aprendendo a jogar de novo Battlefield, faz tempo que eu não jogo mas tô gostando pessoal esse modo aqui é mais dinâmico ele não tem veículos nem nada mas ele é um modo bem legal de se jogar assim, vocês viram que deu pra dar uns tiros deu pra matar alguns ó, melhorei fiz 15 barra 12, tá bom? pra quem faz tempo que não joga e é isso aí gurizada até mais um vídeo de Battlefield Hardline fui